E combinou, porque na vida real eu sou corna. Eu levei chifre, eu sou corna. Você já namorou quantas vezes? Só uma vez, pra nunca mais. Quase um ano. Em São Paulo ou em Recife? Em São Paulo. E você foi corna? Eu fui corna, menino. Muito corna? É, fui corna por cinco pessoas, de cinco pessoas só. Apenas. Cinco chifres. Se tu perceber aqui, tu pode ver umas ondinhas assim na minha cabeça, que é o chifre. E o cara só botou cinco chifres pra você? E como você descobriu? Eu peguei o celular dele, baixei um aplicativo, né? Porque eu assisti muito aqueles filmes, é... Como um daqueles filmes? Se açaí? É, esse. É esse mesmo. Esse é o meu pensamento, não foi, Lucas? Mas você... Aí eu peguei e hackeei o WhatsApp dele. Tudo que eu hackeei o WhatsApp dele, eu descobri lá. Tinha cinco meninas não arquivadas. Você hackeia? Eu hackeei. Hoje em dia eu não hackeio, não. Hoje em dia eu falo, ai, gente, se eu sou corna... Hoje em dia é... Tudo bem, é, tudo bem, todo mundo... E tá tudo bem. É, quem não é corno... Eu tenho um lema, gente. Quem não é corno... Um dia vai ser. E só é corno quem é curioso. Você acha que todo mundo é corno? Sim. Sim. Na real mesmo, na realidade. Todo mundo já foi. Você acha que pensamento trai? Como assim? Tipo, você trai o pensamento. Você tá ali, você tá namorando, tá lá com a... Você tá pensando que você tá pegando outra pessoa. É uma traição? Então, véi... Não. Eu acho... Ai, sei lá. Depende muito, depende muito. Depende do quê? Do que que você pensa? É, do que que você pensa. Imagina, você tá lá, furufando com a pessoa, né? Fazendo menino com a pessoa. Aí você pensa em outra pessoa. Quem nunca? Você já nunca fez isso? Nunca. Com meu namorado, não. Eita, meu namorado, não. Com meu ex-namorado, não. Você nunca errou um nome assim, você queria falar... Nunca, nunca. Nunca? Nunca. Com meu ex, não. Mas com os ficantes da vida assim. Aí eu chamo... O nome de um é Davi. Eu chamo o João, o Guilherme, é Pedro. Só não chamo o Davi. Chamo todos os nomes da minha lixa de transmissão, só não chamo o de Davi. Por isso que eu coloco assim. Se eu tô ficando com a pessoa, eu coloco assim no meu contato. O nome e o sobrenome. Pra já lembrar a marcada. Se brincar, eu já boto logo o nome completo. Porque... E quando eu erro, quando eu vejo... Tô lá no Deixe, eu não chego... Ai, Lucas, eu não chamo de Lucas, porque eu não sei teu nome. Eu chamo, ai, bebê. E o trabalho... Ai, não vou falar isso. Mas você vai falar. Não. Você vai falar, bora, fale. Eu tive uma época da minha vida... Como eu vou construir isso, assim? Eu tive uma época da minha vida que eu conheci muitas amigas, assim, né? Sim. Num mesmo ambiente de tal. E aí eu percebi que todas chamavam todos os homens de amigo. Oi, amigo, não sei quem. Oi, amigo. Aí um dia eu perguntei pra, né? Uma que era mais... Porque amigo... Ah, porque assim, se eu esquecer um dia... Mas é bom. Todos os meus boys eu chamo de amigo. Eu falo, oi, amigo, oi, amiga. Quanto tempo... Eu não consigo decorar o nome de ninguém. Só o seu, que você é o meu futuro prometido. Você é o meu marido. A gente vai se casar. Casar? Sim. Mas não vai ser só eu e você. Mas não precisa de igreja? Não, vai ser casar mesmo. Vai ser casar aqui na live agora. Vamos, vamos, pronto. Então, é que assim, eu já casei uma vez. Gente, eu fui negada aqui pro Luca e Jaciel. Depois não fui. Depois não fui. Obrigado.